Música Caros alunos, sejam bem-vindos à disciplina Administração Pública Contemporânea e às singularidades brasileiras do curso de especialização em gestão de pessoas com ênfase em gestão por competências. Eu sou Elizabeth Matos, professora da Escola de Administração da UFBA e tenho especialização em diversos temas que envolvem o campo da administração com ênfase especial no campo de públicas que envolve abordagens sobre teoria do Estado e sua relação com a sociedade, políticas públicas, planejamento governamental, orçamentação, governança, gestão de projeto, entre outros temas correlados. Elaborar o conteúdo desta disciplina, além de mim, os professores Mônica Matos Ribeiro, professora da Uneb e doutorando em Administração pela UFBA, Reginaldo Sousa Santos, professor da UFBA e especialista nos estudos sobre finanças públicas e administração política. Você poderá conhecer melhor o perfil acadêmico e profissional dos referidos professores que elaboraram o conteúdo deste curso, no material didático, consultando os respectivos currículos LATES disponíveis na plataforma LATES da CAPES. Esta disciplina irá introduzir você nos estudos teóricos e também analíticos sobre os seguintes temas, a concepção de Estado e suas relações complexas com a sociedade, a concepção de administração pública e de políticas públicas como reflexo da dinâmica histórica que tem conformado o conceito de Estado, a formação do Estado e da sociedade no Brasil, considerando as singularidades brasileiras e a concepção e discussão sobre o tema responsabilização da administração pública e de seus agentes. Bem, esta disciplina compõe o eixo de aprendizagem do curso intitulado Tendências e Desafios da Administração Pública Contemporânea, base fundamental para que você possa avançar nos conteúdos teóricos e analíticos sobre o tema gestão por competências. E tem como objetivo geral oferecer bases para uma contextualização crítica acerca das principais transformações que fundamentam a administração pública contemporânea, de modo a possibilitar que o aluno reconheça os desafios e as perspectivas que a administração pública em geral e a administração pública brasileira, em particular, tem enfrentado para atender com a qualidade exigida as demandas por bens e serviços públicos à população. A disciplina está estruturada em três unidades temáticas integradas e articuladas entre si. A unidade temática 1, que trata das relações entre Estado-sociedade, com ênfase na evolução histórica e transformações contemporânea, tem como objetivos principais reconhecer e ressignificar os conceitos formadores da disciplina, sociedade, Estado e as relações complexas entre os dois conceitos, conhecer os conceitos de interesse público e interesse privado, base fundamental para entender as complexidades que envolvem o tema, e identificar as transformações recentes ocorridas nas relações Estado-sociedade, na contemporaneidade, dimensionando os seguintes movimentos, mais Estado e menos Estado. Na unidade temática 2, cujo tema é administração pública brasileira, evolução, história e transformações recentes, os objetivos são os seguintes, compreender o processo de institucionalização do Estado, através da formação da administração pública e das políticas públicas, reconhecer as singularidades que conformam a formação do Estado e da sociedade brasileira e compreender a evolução e papel relevante da administração pública brasileira no desenvolvimento socioeconômico e, por fim, analisar os desafios e perspectivas da reforma do Estado no Brasil na atualidade. Unidade temática 3 trata da responsabilização da administração pública e de seus agentes, tem como objetivos discutir as mudanças recentes do papel do servidor público à luz da concepção da reforma do Estado e apresentar também os princípios da responsabilização da administração pública e de seus agentes, servidores públicos e cidadãos e, por fim, analisar os desafios impostos à formação profissional continuada dos servidores públicos. Destacamos que no material didático disponibilizado você encontrará não apenas textos que irão subsidiar seus estudos, mas também encontrará proposições para reflexões e exercícios e atividades que o ajudarão a avançar na sua formação básica sobre o tema de modo que possa avançar nos estudos posteriores propostos pelo curso. Esperamos vocês nas próximas videoaulas, onde serão apresentados aspectos relevantes que poderão ajudá-lo nos estudos do conteúdo da disciplina. Até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri